Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o Chery Tingo 7 Pro Max Drive 2025. Por dentro e por fora carros é o nosso canal no YouTube, tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível. Inscreva-se em nosso canal, vá na sua parte onde está escrito inscrever-se e clique e se inscreva em nosso canal. Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. O Chery Tingo 7 Pro Max 2025 pode ser comprado nas cores preto metálico, cinza metálico, branco perolizado ou azul perolizado. O Chery Tingo 7 Pro Max 2025 chega com motor 1.6. É um turbo compressor de 4 cilindros com 187 cv de potência e 28 kgfm de torque. Faz em média 9,9 km por litro na cidade e 11,7 na estrada, sempre com gasolina. Acelera de 0 a 100 em 8,1 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora. As medidas do Chery Tingo 7 Pro Max 2025 são Comprimento 4,50 m, entre-eixos 2,67 m, largura 1,84 m, altura 1,70 m, tem um tanque de combustível para 51 litros. E a capacidade do porta-malas é para 475 litros, altura do solo 173 mm, vem com freios a disco nas 4 rodas, rodas de 18 polegadas. Transmissão automática de 7 marchas, direção elétrica. Os principais itens de série E do Chery Tingo 7 Pro Max 2025 são Abertura do porta-malas por sensor de aproximação. Abertura e fechamento das portas e porta-malas à distância que leste. Abertura e fechamento dos vidros por um toque com função anti-esmagamento. Ar-condicionado de duas zonas. Banco do motorista com seis ajustes elétricos. Banco do passageiro dianteiro com quatro ajustes elétricos. Banco traseiro com apoio de braço central e porta-copos. Bancos dianteiros com porta-revistas. Botão Start-Stop para partida sem chave. Caixa de ferramenta no porta-malas. Câmera de ré com linhas guias dinâmicas de direção. Câmera de visão de 360 graus HD. Carregador de celular por indução. Central multimídia com tela de touchscreen de 10,25 polegadas. Conectividade Apple CarPlay e Android Auto. Bluetooth. Coluna de direção com regulagem de altura e profundidade manual. Comando de climatização à distância. Computador de bordo. Consolo central frontal com apoio de braço e porta-copos. Descanso para os pés do motorista. Desembaçador do vidro traseiro. Duas entradas USB no console central. Uma na parte traseira. Faróis com acendimento automático. Faróis com ajuste elétrico de altura. Luz ambiente com opções de cores. Luz de boas-vindas. Tingo. Luz de cortesia no porta-malas. Luz de leitura na primeira e segunda fileira dos bancos. Modo de condução eco e esporte. Painel de instrumento com tela de 12,3 polegadas LCD. Para sóis com espelho e iluminação para motorista e passageiro. Porta-copos. Porta-objetos. Rebatimento elétrico dos retrovisores. Retrovisor interno eletrocrômico. Retrovisor externo com aquecimento e controle interno elétrico. Saída de ar condicionado para os bancos traseiros. Sensor de chuva. Sensor de estacionamento traseiro. Sistema de som com seis alto-falantes. Teto solar panorâmico elétrico. Tomada de 12 volts no painel central. Acabamento interno na cor preta. Alavanca de câmbio automático joystick. Banco com revestimento e acabamento premium na cor preta. Banco traseiro rebatível 60x40. Volante esportivo em formato em D multifuncional com revestimento em couro na cor preta. Aerofólio traseiro. Antena tipo babatana de tubarão. Barra longe dos nais decorativa no teto. Faróis de neblina com assistente de iluminação em curva em LED. Faróis de uno em LED DRL. Faróis full LED. Grade frontal com detalhes cromados. Lanterna traseira de neblina. Lanterna traseira com moldura integrada. Luxo freio backlight em LED. Para-choques, maçanetas e espelho de uso na cor do veículo. Retrovisor externo com setas em LED. Freios ABS. Distribuição eletrônica de força. EBD. Airbags de cortina frontais laterais. Alarme antifurto. Alça de segurança dianteiro passageiro e traseiro. Assistente de aclive. Assistente de descida. Assistente eletrônico de frenagem. EBA. Aviso de cinto desatado no painel de instrumento para todos os assentos. Cinto de segurança dianteiro com pré-atensionador. Cinto de segurança dianteiro de três pontos com regulagem de altura. Cinto de segurança traseiro de três pontos. Controle eletrônico de estabilidade. Encocho cabeça com regulagem de altura para todos os ocupantes. Estepe temporário. Freio de estacionamento eletrônico. Função auto-hold. Limitador de velocidade. Sistema de controle de tração. Sistema de monitoramento de pressão de pneus. Sistema de sinal de emergência. Isofix. Travamento das portas dinâmico. Trava de segurança para crianças nas portas traseiras. Travas elétricas com comando centralizado. Alerta de abertura das portas. Alerta de colisão frontal. Alerta de colisão traseira. Alerta de distância frontal. Alerta de saída de faixa. Alerta de tráfego cruzado traseiro. Assistente de manutenção em faixa. Assistente de congestionamento. Controle inteligente do farol alto. Frenagem automática de emergência. Pedestre e ciclista. Motoramento de ponto cego. E piloto automático integrado. O Cherry Tingo 7 Pro Max Drive 2025 sai a partir de R$ 169.990. Então é isso aí pessoal. Eu quero ler a sua opinião a respeito do Cherry Tingo 7 Pro Max Drive 2025. A sua opinião é muito importante para o nosso canal. Escreve embaixo nos comentários o que você acha deste Cherry. Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos em nosso canal para vocês darem uma olhada tá? É só clicar no vídeo e assistir. Se você gostou deste vídeo dá uma compartilhada e inscreva-se em nosso canal. Dá uma curtida aí no YouTube ok? Nós vamos conversar sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade. Obrigadão.